Os donos da bola desta terça-feira, muitas informações para você, projeção da rodada do meio de semana do Campeonato Gaúcho e também a sua participação, muito debate até duas da tarde. Central Band do Esporte, João Batista Filho, boa tarde. Tudo bem, boa tarde Chico, para todos que estão nos assistindo. A ginasta Lai Souza, que vive um drama pessoal por conta de um acidente que ocorreu com ela, esquiando nos Estados Unidos, resolveu dar uma entrevista para a revista TPM. Ela tem 26 anos e, entre outros assuntos, falou sobre a sua orientação sexual. Nesta entrevista, ela revelou o seguinte, eu já tive alguns namorados, mas hoje estou gay. Esta foi a informação, diz que tem uma namorada que continua com esta namorada e a Lai Souza, que é um exemplo para todo mundo, que está superando várias dificuldades, inclusive para tentar voltar a andar, para tentar voltar a se locomover, ela revelou que é gay e tem essa orientação sexual há alguns anos. Chico. Valeu João, daqui a pouco volta com mais detalhes e informações aqui, os Donos da Bola. Você participa conosco, né Roberta Gabado? Boa tarde. Isso mesmo, Chico, boa tarde. Boa tarde a todos. Participe com a gente, mande seu recadinho através do nosso Twitter, arroba Donos da Bola RS, ou acessem a nossa página no Facebook ou também pelo nosso e-mail, donosdabolars.com.br. A gente está aqui esperando. Participe. O primeiro adversário do Inter na Libertadores será conhecido hoje à noite. The Strongest da Bolívia e Morelia do México fazem o jogo de volta em La Paz. Toques rápidos, de um para outro, várias vezes. Quanta intensidade. Esse é o Inter que se prepara para os jogos do gauchão e principalmente da Libertadores da América. A estreia na competição está marcada para a semana que vem. Os jogadores estão trabalhando muito, estão evoluindo, estão querendo escalar no time e estão fazendo o máximo para ser parte desse começo da Libertadores, que todos estamos muito ansiosos e muito ilusionados, que pode ser de boa maneira. O Inter espera a definição do confronto entre The Strongest e Monarcas Morelia. No jogo de ida, empate por um a um no México. E o time boliviano se tornou o favorito. Vai jogar em casa e pode até empatar hoje à noite, que se classifica para a fase de grupos. O 0x0 leva o Inter para a Bolívia. E além de enfrentar o The Strongest, terá pela frente a altitude de La Paz, 3.600 metros acima do nível do mar. Condição que impede jogar assim, com tanta intensidade como nos treinamentos. E tem influência direta na escalação. Estamos esperando a ver o que acontece, qual é o rival. Não é o mesmo jogo se jogamos na Morelia, no México, que se jogamos na altitude de La Paz. Aí muda alguma coisa. Então, não vamos tomar a decisão de quem vai jogar, dependendo do rival. Porque as condições de jogo em La Paz não são normais. E temos que tomar alguma precaução e plantear alguma coisa diferente que se temos que jogar no México. Já no México, o Inter não terá tantos problemas. A cidade de Morelia fica a 1.900 metros de altitude. Praticamente, não há prejuízo físico. Mas a longa viagem pode ser um desafio extra. Em Bolívia, há muita altura. Mas acho que qualquer de dois vem bem para nós, porque temos que estar preparados para qualquer jogo. Com quem nos toque e quem seja. Não há excusa se há altura, não. Eu acho que são jogos e tem que jogá-los. O Grupo Colorado ainda conta com a Universidade do Chile e Emelec. Falta pouco para o Inter descobrir e montar o planejamento mais adequado. De qualquer maneira, se quiser ser campeão da América, terá que ser intenso na maior parte do tempo. Bom, a gente vai descobrir hoje à noite com transmissão da Band News FM 99.3, partidas 10h30 da noite, para você conhecer o adversário que está na estreia. Isso aí, Band News FM 99,3. Só presta atenção no finalzinho. Eu aqui anunciando. Não, eu estou só sublinhando e reforçando, cara. Obrigado, Ribeiro. E tem que estar para quem está 10h30 da noite, vendo o jogo, a paz e tal. Não, vou te dizer o seguinte, cara. O ativo, o ativo que você está vendo, ele é importante não só para te levantar tudo, né? Ele levanta para ter o ânimo e a tua paciência também, sabia? Opa. Sério, cara? Para tu aguentar algumas coisas do dia a dia, só com ativo, cara. É, os malucos hoje em dia estão todos soltos. Aqui, ó. Você sabia que as mulheres gostam de iniciativas, meu jovem? E não estou falando de iniciativas do tipo deitar, virar e dormir. Estou falando de noites prazerosas e criativas entre quatro paredes. Quero uma dica? Ativa! Ativa é você na Ativa Sempre. Um poderoso estimulante, prático, eficaz, que age vários dias no seu organismo e não vicia. Saiba mais no 30810700. Quer fazer bonito desse... Carnaval! Ligue agora e participe da promoção Carnaval na Folia com Ativo! Tem o desconto em folha, facilidades no pagamento, entrega grátis para todo o estado e embalagem discreta. E na compra, vai de presente pra você o 36 HP! Cápsulas da mais pura energia! Pare de inventar desculpas na hora do prazer! Tenha o ativo no bolsinho e faça acontecer a terrivo organizada! 3810700. E aí, por quê? Ativa é você na Ativa Sempre. Só assim, né? Sabe que não se canta alalaô, alalaô desse... Há uns 40 anos, mais ou menos. É um jovem! Tá, olha aqui o seguinte, mas não vem com os teus sertanejos universitários. Primeiro acha que a musa do Carnaval é a Tônia Carreira. Gaúcha, né? É. Gaúcha que já nos deixou, né? Já? Já, já. Já nos deixou. Olha, podemos estar cometendo... Até uns 200 anos. Vamos estar cometendo uma gato, mas enfim. É, bom gente, 10h45 da noite tá marcado o jogo. Que loucura. Tônia Carreira. Ai, meu Deus! Jogo em La Paz, na Bolívia, na Altitude. Confirma aí, Paulinho. Entre o Day Strongers. Vamos lá, vamos lá. Eu tô... O Day Strongers jogando em La Paz, na Altitude. Empatou 1x1 no México. Tem a vantagem. Se jogar 0x0, tá classificado. E deve ser o Day Strongers. Acho que é o Day Strongers, né? Eu acho que é, e eu discordo do Inter em relação às preferências do Internacional. Eu acho o Day Strongers mais difícil que o Morelia. O Inter prefere pegar o Day Strongers. Embora a Altitude. Eu considero melhor pro Internacional fazer uma viagem longa, mas não jogar com essa diversidade, do que ter que jogar na Altitude de La Paz. La Paz não é qualquer Altitude. A Altitude tem Quito, que é 2,800, tem Cusco, que o Daniel já teve comigo 2,800. La Paz é 13,900. O aeroporto de La Paz é 4,100. Gente, em La Paz parece que tu tá na lua. Tu caminha na rua, parece que tu não consegue muito mexer. O desgaste da viagem é muito melhor. Conta como é que foi a tua experiência na Altitude. As pessoas me avisaram que a Altitude de La Paz poderia dar enjoo, ânsia, dor de cabeça, tontura e desmaio. Eu tive todas. Eu também. Todas. É que tu não é um cara, é um cara muito saudável. O verdade é o seguinte, pelo menos em Cusco, você chegava e tinha que tomar o chá da Coca, né? É. E aí o seguinte, me ataquei do fígado, mais isso, né? Não, eu tomei quatro térmicas de chá de Coca e não adiantou coisa nenhuma. Chico, ó. Se me fizesse um antidoping eu não conseguia sair de lá, mas não adiantou nada. Aquele jogo era o seguinte, era um balão de oxigênio no lado do banco de reservas do Grêmio. Foi Grêmio e Cienciano na ocasião, olha, um pavor, foi a pior dor de cabeça que eu tive na minha vida, cara. Chegou na hora de transmitir o jogo. Mas tem uma pior que Potosi, né? Potosi é a pior. Ah, essa é a pior. Essa é a pior. Eu tenho uma visão, eu acho que, se não me engano, eu já ouvi o Ribeiro falar sobre isso também. Isso já foi proibido pela FIFA, que depois voltou atrás por conta de pressões, especialmente do Evo Morales, lá da Bolívia e tal. Pra mim, a altitude altera a condição técnica de uma partida de futebol. Eu também acho. E deveria ser proibido acima de 3 mil metros. Isso é que nem um gramado sintético, cara. Eu não posso admitir... Não pode ter nada que influencia... Eu não posso admitir ver um vestiário se abrindo, como repórter, que fui pra fazer uma entrevista e eu ver 10 tubos de oxigênio. Ah, impressionante isso. Tu precisar de oxigênio pra executar a tua função de atleta? Tá errado. Não pode. Eu também acho que causa um desequilíbrio técnico, né? Mas ainda assim, Baldassio, não é por ser do contra, eu juro pra vocês, eu ainda prefiro o do Strongest. Por uma questão de logística, entendeu? Tu fleta o avião aqui, vai direto lá, faz um, de repente, um... Mas pro México não pode enfrentar o avião também, né? Ah, mas é que não dá, tu tem que ir a... Como é que é o nome da cidade? Morelia? Morelia? Bolívia e o México não estão tão longes assim, né? Não, mas eu... O que o Inter vai fazer na Bolívia é uma logística que... Não deu certo. Que acaba sendo interessante. Entendi. Meu Deus. Não deu certo. Tu tentou, mas não deu certo. O que que o Inter vai fazer? O Inter vai ficar em Santa Cruz e ela serra. Santa Cruz e ela serra na Bolívia. É uma cidade que é nível do mar. Aliás, pros repórteres que estão fazendo cálculos de quanto vão gastar lá, com dois dólares, tu atravessa a cidade de táxi, tá? É bem barato, né? É bem barato. Muito bom. Então, o que que o Inter vai fazer? Dizem os especialistas que a altitude tu resolve ou tu ameniza de duas formas. Ou tu vai dez dias antes pro teu organismo te acostumar com a falta de oxigênio, ou tu desembarca na hora do jogo pra não dar tempo do teu organismo ter reflexo. Sentir. E o Inter vai no dia do jogo. É. O Inter vai ficar em Santa Cruz e ela serra e vai no dia do jogo pra La Paz, pra pegar a altitude. É. Eu ainda acho que o The Stronger é mais aceitável. Eu não acho. Não, eu discordo totalmente. Eu acho que é muito melhor. O desgaste, a recuperação do desgaste de uma viagem pro México, ele é muito maior, né? Isso. Então, tu concorda comigo? Tu acha mais difícil jogar o México? Aliás, é muito melhor de recuperação. Eu também acho. Muito melhor de recuperação. Vem, cara, ô Chico, eu já fiz viagem com time de futebol em voo fretado pro México. São nove horas num avião. Nós fomos juntos na cidade do México, você me emprestou aquele livro... É verdade, o Don Brown. Don Brown, né? O que que acontece? Tu fica nove horas indo no avião com uma poltrona maravilhosa. Tá bem? Descansa um pouquinho, mas aí tu chega lá, tu tem uma noite de sono pra jogar no outro. Claro, claro. É isso aí. Que avião tu foi, porque... Vou fretado. O tamanho dessas tuas pernas aí, tu tava confortável no avião? A gente se ajeita, né, cara? Deixa eu corrigir uma informação. Não sei onde é que eu tava. A Tônia Carreiro, ela não é gaúcha, é carioca. E ela tá viva. E tá viva com 92. Um beijo pra família da Tônia Carreiro. Um beijo pra família da Tônia Carreiro. Além de... Alô, Tônia Carreiro. Um abraço. Além de ter nascido num lugar errado, morreu. Tônia Carreiro, que é mãe do ator Cécil Tirré. Tá vivo. É, tá vivo. Eu acho. Tá vivo. Agora, Chico, voltando a essa questão da escolha do Inter aí, eu até fico surpreso com o Internacional escolher o De Strongas. Porque, historicamente, o De Strongas, ele impõe algumas dificuldades na Libertadores. Tem tradição, né? E eu confesso que eu fiquei surpreso com essa preferência do Inter. Não tem como escolher, na verdade, né? É uma preferência que a gente imagina que seja, inclusive, para eles. Mas algo tu vai preferir, né? Tem duas, tu pode preferir. É, independente do adversário. Mas daqui a pouco faz as duas. O Inter vai começar a Libertadores fragilizado. O Inter vai começar a Libertadores. Vou dar um exemplo para você. É, eu queria chamar para o debate do Inter agora, para esse jogo. É, assim, ó. O Inter vai estrear na Libertadores. Tem dois jogadores que não vão poder estar juntos nessa partida. O Anderson e o Heber. Porque os dois não vão ter condição de ritmo de jogo. Um dos dois, pelo menos um dos dois vai ficar fora. É, o que o Heber a gente já viu, né? E não está em condições, né? Não, o Anderson está em condição física. Ritmo de jogo é outra coisa. É que a posição que ele joga é menos decisiva, assim, para comprometer do que o Heber. Mas a do Anderson, por ser um box-to-box de meio campo, é um jogador que vai necessitar de ritmo de jogo também. Não, evidente. Porque eu digo assim, se eu tivesse que optar, melhor o Anderson do que o Heber. Porque o Heber é zagueiro, cara. O Heber está ali no ponto final. Então, como o Inter vai estar fragilizado para abrir a Libertadores, e acho que a possibilidade de jogar com três volantes, que o Aguirre falou, é bem plausível, o empate será um grande resultado. Seja contra o Strongas ou o Morelia. Fragilizado, mas com um time bem melhor do que o time do ano passado. Sem dúvida. Não há dúvida. Em nomes. Não, mas igual é melhor, né? O time do ano passado, no final do campeonato, não estava organizado. E em nomes, algumas posições, deixava desejar. Eu não vi organização ainda esse ano, Daniel. Não, mas eu também não vi, mas a diferença é do Internacional, que terminou o campeonato. O Inter está começando a Libertadores agora, que ele tem mais qualidade. Qual seria o time? Aí é que está. Eu não sei, sabe? O que eu acho? Eu andei refletindo sobre isso. A gente tenta, né? Eu andei refletindo sobre ontem, de ontem para hoje. Esse tipo de jogador que eu citei, o box to box, que para quem não sabe é o jogador com capacidade de fazer ponta a ponta dentro de campo. Você vai. Para ocupar todos os espaços, o Inter tem dois, tá? De meio campo. Que é o Anderson e o Arangues. Eu acho que o time tem que ser formado em torno desses dois jogadores. E para mim hoje, o Aguirre ontem tentou uma coisa que me empipocou o corpo, até empipocado até agora. Que foi o Anderson de primeiro volante. O Anderson abrindo meio campo sem o Newton. Não dá para fazer isso. Vai ter que ter o Newton. Eu acho que tem que jogar o Newton, o Arangues, o Anderson centralizado, o D'Alessandro pela direita, o Vitinho pela esquerda. E aí a minha grande dúvida. Ou o Sacha ou o Neumar. Não, o Neumar, pode isso, Baldasso. Não, o Baldasso, que é isso. Não sei, cara. O Sacha está se escalando. Não, mas o Neumar... Se o Sacha está se escalando em outra posição, o Sacha não vai jogando também. Pode fazer do Neumar. Não vai jogar em outra posição. Mas se o Sacha hoje, de novo, for o melhor jogador do Internacional, não dá para tirar ele do time. Ele foi melhor contra o Lajadense, foi melhor na segunda rodada e se ele foi melhor hoje de novo, não dá para tirar.